Bastidores da arquibancada, se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo Torcedor botafoguense, voltei aqui nos bastidores da arquibancada Fogão avançou na copinha, vitória nos pênaltis foi sofrido, mas foi gostoso DJ, solta a introdução para a torcida do Fogão Nasceu um novo tempo no Botafogo de futebol regatas, muito boa tarde Botafogo prevaleceu e venceu em Taubaté, o Botafogo passou e vai pegar a equipe da casa A equipe anfitriã da sede, o Taubaté que bateu 15 de Piracicaba por 3 a 0 O Botafogo estará aí enfrentando na terceira fase da copinha a equipe de Taubaté Na qual o Botafogo venceu no último jogo da fase classificatória por 2 a 0 Gente, vamos falar um pouquinho do jogo, quem não teve oportunidade de acompanhar Botafogo foi dominado no primeiro tempo, Botafogo não teve uma boa atuação No segundo tempo, Botafogo voltou com uma outra postura O time dominou as ações Nosso Tigrão, hein Tigrão, perdeu dois gols, hein? Feitos, hein? Botafogo poderia ter saído com um resultado melhor na parte complementar da partida Mas coube a Deus do jogo ir para os pênaltis E o Botafogo prevaleceu na disputa de pênaltis Isso é muito importante O Botafogo agora, como a gente já falou, vai pegar o Taubaté novamente Na qual nós vencemos E vamos vencer novamente O Botafogo realmente está vivendo um momento novo em sua história Tudo flui positivamente para o Botafogo E você fique também ligado aqui nos bastidores da arquibancada Agora o ritmo é assim Pintou a informação, pintou a equipe dos bastidores da arquibancada Vibrando com a classificação do Botafogo na Copinha A qualquer momento podemos voltar com novas informações Do Botafogo de Futebol Regatas No canal, que é a voz sua, torcedor botafoguense Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo Em todo o Brasil e no mundo